Jornalista da Band confirma a negociação do Verdão, G.I. se despede do San Lourenço e a gente vai ver isso daí. Quem são as cinco maiores compras que o Palmeiras realizou e todo o retrospecto de Palmeiras versus Daronco. Eu disse Daronco, o árbitro. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, 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 porcada! Como vocês estão, rapaziada? Muito obrigado pela sua presença. Você acabou de chegar no Jornal Alviverde, onde eu chego com a info e você chega com o seu like e a sua inscrição. Cestou! Tamo junto! Rapaziada, todo esse vídeo tem o patrocínio da 1XBet, uma casa muito segura que eu trago pra vocês, que dá total certeza que você recebe sua grana. No seu primeiro cadastro, você já pode chegar a ter até 1.560 de bônus. O valor que você colocar, ele duplica. Show, né? Mas jogue com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é 18+. Utilize o cupom REDE pra ter todas essas vantagens e link no comentário fixado. Bora falar da CEP? Vem comigo, rapaziada! Vamos começar aqui pelo Anderson Daronco, o fortão, né? O juiz fortão lá, pá, que tenta intimidar os jogadores, que hoje em dia não intimida ninguém, mais erra. Tá uma franga pitando, tá uma franga pitando. Vamos lá! O Verdão tem 61,8% de aproveitamento com ele. Até o momento, o Daronco apitou 41 jogos do Palestra. 41, mano, é muito jogo. Sendo 22 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 9 derrotas. Caramba, perdemos poucos com o Daronco. A última partida foi pelo Brasileirão deste ano, cujo resultado foi a vitória de 2x1 sobre o Bragantines. É, rapaziada! Então a gente vê aí que o nosso retrospecto com o Daronco é bom. O Daronco, que é um árbitro conhecido, assim como o Klaus, outros árbitros, ele está em baixa. Ele deu aquele cartão amarelo na Libertadores, que o jogador chegou quase numa tesoura, assim ó, uma picada no chão. Ele deu um amarelo, olhou o VAR e deu amarelo. Foi até afastado da Libertadores e em seguida está aqui apitando os jogos do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, todo mundo. Ah, essa CBF é uma loucura. Eu acho que nem é um absurdo, porque o absurdo é quando beira o absurdo. O que acontece hoje, eu acho que é coisa, assim, surreal, é loucura, coisa de outro mundo mesmo, né? Você vê que o árbitro erra, o árbitro isso, aquilo. Ah, não, mas ele errou ali. Ele errou lá, não tem nada a ver com aqui, porque até é outro esporte, não é futebol. Lá é futebol da Comembol, aqui é futebol da CBF. Tem essa diferença, ai... É cada uma que os caras inventam, né? Mas comenta aqui se você gosta da arbitragem do Mr. Daronco. Eu não curto. Vamos falar aqui, rapaziada, os jogadores, quem são as maiores compras da CEP. Eu achei que o Borja já tinha deixado essa lista, hein? Mas não. Então vamos lá. Jogadores mais caros da CEP. Miguel Borja, em 2017, com 12 milhões de euros. Maurício, 2024, com 10,5 milhões de euros. Isso daí é o valor total, tá? Porque o Palmeiras vai pagar oito e pouco agora. Flaco Lopes, 9,5 milhões de euros. O Flacão eu achei que era o primeiro, que tinha passado o Borja. Matias Vinha, 8,3 milhões de euros. E Arthur, 8 milhões de euros. O Arthur aqui dessa lista é o que menos faz sentido. O jogador era nosso, vendeu por 27 milhões de reais. E depois vai lá e recompra por quanto, 55, 60 milhões de reais? Jesus amado. É um absurdo, né? Tá aí os jogadores mais caros do Palmeiras. Os jogadores que o Palmeiras aí andou comprando. Vamos ver aqui dessa lista. Miguel Borja, pra mim, não virou. Maurício, acabou de chegar. Flaco Lopes, tá aí. Matias Vinha, virou e foi vendido. O Palmeiras teve até lucro com ele. E Arthur, eu não considero o que virou, mas o Palmeiras teve lucro com ele. O jogador ficou seis meses. É uma negociação muito doida, né? Quando a gente olha assim, não é o normal a negociação do Arthur. Porque, ó, a gente olhar todo o retrospecto, o jogador era do Palmeiras, foi vendido pro Bragan Tynes. Aí o Palmeiras comprou, ficou seis meses, seis, sete meses e já foi vendido. O jogador ficou quase um ano, né? Nem um ano, porque no final do ano ele saiu. Sem pensar que ele veio pro Palmeiras, é a gente comprar um jogador do Bragantino. O jogador, em oito, nove meses, ser vendido. Isso é muito raro. Muito raro. E ainda mais porque o Arthur era um jogador que estava no banco de reserva. Não estava sendo titular, né? É isso. Bora, rapaziada. Então a gente teve a despedida de Giai, o Giraia. Giai, então, se despediu do São Lourenço. E a gente agora vai acompanhar, vou colocar aqui, né? Para a gente acompanhar a despedida dele, rapaziada. Bem legal. O jogador aí que, nossa, fez uma manobra muito grande para poder ter o jogador aí. Lembrando, eu vou colocar uma música aqui na edição. Porque o jogador publicou com um vídeo que vai dar direitos autorais. Novão. Chegou com 12 anos, pediu, chegou, fez uma, fez um textão no seu Instagram falando sobre o São Lourenço, sem sombra de dúvidas, né? O menino é novo, chegou com 12 anos, tem uma identificação com o São Lourenço que não está escrita. Mas está aí, cara. Ótima chegada, ótimo negócio. Joga de volante, joga de lateral direito, joga de ala também. Então tem tudo aí para ser aquela coisa que o Abel gosta, sabe? Foi em todas as posições, foi em desbombiar, vai estar jogando de atacante também. Aquela coisa maravilhosa que a gente está acostumado. Giai, novo reforço do Palmeiras, se despedindo do São Lourenço. Ah, foto com a rapaziada, né? Também aí, aí vou falar a verdade. É isso, rapaziada. Giai se despedindo do Celerenço. Agora vamos então para a informação bombástica que pegou ontem, que aí o Fernando Fernandes da Bandeirantes, ele trouxe uma info... Ó, eu não estou forçando nada, eu estou falando o que está acontecendo, tá? E os caras estão aí trazendo de informações sobre o jogador. É isso que eu falo para vocês. Bora? Ó, eu vou falar a verdade. Eu olhei aqui o Instagram dele, não está esse stories lá. Eu não sei se ele filmou stories ou então ele acabou divulgando aí de outra forma, mandou para alguém. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte. O Palmeiras voltou com tudo, está em cima do Gabigol, quer contratar o jogador e como o contrato dele termina com o Flamengo no final do ano até esse momento, não há uma sinalização efetiva se ele vai continuar lá no Rio de Janeiro ou não. Tem dois problemas aí, né? Claro, o contrato do jogador, o Gabigol já se posicionou e falou que vai esperar o Flamengo até dia 8, dia 9, para ver se vai conseguir acertar o contrato. E o outro posicionamento aí que o Palmeiras tem que esperar é sobre o problema do doping do Gabigol, que poderia ter forjado o doping, algo assim. Que eu já trouxe a informação para vocês, ele não forjou, ele não fez nada. O jogador é chato, o jogador tirou uma com o pessoal do doping, com os médicos, a galera que vai fazer a coleta e o pessoal da coleta ficaram puto da vida com eles e, cara, meteram no meio dele e falaram, ó, você é chato? Então toma aqui, ó. Tentou atrapalhar, tentou isso, tentou aquilo, má vontade, tudo isso foi colocado, tá? O destino do Gabigol pode ser o Palmeiras, fontes ligadas ao clube garantem que a negociação está bem avançada, mas como tudo que envolve o Gabigol sempre gera muita polêmica, muita incerteza, é bom aguardar, mas a verdade é que o Palmeiras quer contratar o Gabigol e vai com tudo para cima do centroavante. Vamos aguardar o que pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. É isso, rapaziada. Então, novas infos do Gabigol, Fernando Fernandes, jornalista, conceituado, né? Apesar de trabalhar ali junto com o Neto, que a gente sabe que o Neto é um pouco fanfarrão, mas ele é um jornalista conceituado e trazendo novas infos. É o que eu falei para vocês. Se o pé do frango lá azedar para o lado do Gabigol, na Gávea, certamente ou ele vai sair, imagino que aconteça, mas assim, eu acho que ele procura um rival. Eu acho que ele não vai ter papo de ir para o Bahia, não vai ter papo de ir para o Atlético Paranaense, não vai ter papo... não, não. Eu acho que pela vontade que o Palmeiras demonstra, principalmente ali a Leila. A Leila gosta dele, cara. A Leila vê o cara jogando lá, fica doida da vida. A gente sabe disso. O Abel lá gosta do jogador, também gosta muito do futebol dele. E o Abel já deixou claro isso, que o Gabigol poderia funcionar no esquema do Palmeiras, poderia funcionar próximo dele. E eu acredito que o Gabigol cresceria muito, sendo treinado pelo Abel, que é um grande treinador. Então aí a gente vê que pode acontecer. Vão aguardar aí, né? Mas segunda, não sei. Um pouco difícil. Eu procurei nos stories dele, eu não achei isso. Mas o pessoal, a gente dá para perceber que é vídeo que ele gravou no carro e mandou para alguém. Disparou aí, não sei se foi em grupo, não sei o que ele fez. Mas nas redes dele não tem esse vídeo. Fechou porcada? Pessoal, não esquece de seguir, curtir, tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra.